Olá meus amores, bom dia, boa segunda, tudo bem? Bom, é muito difícil conseguir cobrir tudo de mundo turco, ainda mais para mim que tenho aí carga dupla de horários trabalhando com outra coisa, mas eu vim trazer para vocês algumas informações sobre atores que a gente acompanha muito aqui no canal e que eu gosto demais e que tudo que sai sobre eles eu tento trazer para vocês aqui, vou juntar nesse vídeo, tá? O primeiro é que saiu essa semana sobre a Nesli Han e o Kivans Tatlitug, tá muito assim, nossa, não vamos fazer mais nada, a gente fica muito na ânsia de saber novos projetos, porque a gente vê que alguns atores, eles emendam um no outro e vocês às vezes comentam, poxa, mas só ele que faz coisa, o outro não faz e aí tem um gap, uma lacuna entre um projeto e outro. Saiu essa semana que o Kivans aceitou fazer um projeto, mas que ele só vai começar a filmar em janeiro, ele quer tirar férias agora, ele não está aceitando absolutamente nada, ele totalmente focado na família dele, então ele vai participar de uma novela da IAP, que o nome do projeto, por enquanto, na tradução, o nome da série, novela, chama Amor nos Dias de Ocupação. A Nesli Han já tinha assinado, tá? A lindinha da Nesli Han, a Tagu, ela tinha assinado já o contrato e estava faltando a pessoa que seria o par dela, eu acho os dois maravilhosos, eu acho que tem tudo para entregar, e aí a gente tinha ficado feliz com esta notícia. Então, esta é a primeira notícia, porém, entretanto, todavia hoje tivemos outra, né? E aí, a gente está em julho, então, não sei de quantos meses ela está, mas Nesli Han está grávida. Sim, foi anunciado hoje, eles anunciaram hoje, através das redes sociais, que ela está grávida, né? Do seu primeiro bebê. Lembrando que a Nesli Han, gente, ela tem 31 anos, né? Ela nasceu dia 20 de agosto de 92, ou seja, mês que vem é aniversário dessa beodade, a gente vai inclusive ter live de aniversário para ela, com ela também. E ela é casada desde 2016, ou seja, nove anos, errada a conta, né? Oito anos, com o Kadir Doglu, que é um ator também famoso. Eles passaram por muitos momentos, né? Ele, falam na Turquia que ele atraiu, tem muito disse-me-disse, mas eles seguem firmes e fortes. A Nesli Han é muito conhecida mundialmente, mais até do que ele, eu diria, porque ela fez cara sépida, novela ganhadora do Emmy. Também atuou com o maravilhoso Enguinha Kurek, minha filha do embaixador, a gente sabe que ela ficou doente entre uma temporada e outra, e aí Dona Tuba Maravicherry, né? Entrou, né? E aqui no Brasil, ela pode ser vista também no filme A Belinda, que está disponível na Netflix. Ela está grávida, aí ficou um grande ponto de interrogação, se ela vai abdicar do projeto para ficar com a criança, ou, né? Ela está, vamos colocar que ela esteja de três meses, geralmente é com três meses, né? Que eles anunciam. A gente está em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela estaria com seis meses. Não sei, ela estaria parindo, é, não vai dar certo isso aí, não, essa conta não está fechando. Vamos esperar pelas novas, né, informações, mas, por enquanto, ela estaria nesse projeto, se vai adiar o projeto, é, enfim, se vai, se entrará outra atriz, saberemos muito em breve, mas que vanche, né? Homens não engravidam, homens engravidam as mulheres, então a gente vai tê-lo, por enquanto, nesse projeto, mas ela vai ficar esse ponto de interrogação. Parabéns pelo baby, a gente vai estar aqui acompanhando de pertinho esse neném, que espero que nasça com seus olhos, hein, amada? Porque vai ser ainda mais lindo. Beijo? Não, calma que tem mais informação, mas dela e do que vanche fica aqui. Meus amores, vamos lá, né, tem notícia bacana sobre Bels in Bilge, quando eu comecei a falar sobre novelas turcas aqui no canal, foi 2020, né, na pandemia, e a primeira novela que eu passei a falar, né, passei a gostar de novelas turcas, foi Intersection, Cor do U, disponível até hoje na Netflix, aquele trauma, né, de nasce e alinejar, com maravilhosa Ibrahim Chilicó e a beldade, ela já leva a Bel no nome, porque ela é beldade, é Bels in Bilge, maravilhosa. Ela depois, ela acabou casando, né, indo morar um tempo em Londres, depois foi pro Canadá, enfim, cidadã do mundo, a maravilhosa. Só que, ela tem feito filmes que não tem chegado aqui, não chegou no Telegram Rosa, não chegaram vários filmes. Todas as vezes que sai alguma notícia sobre ela, na mídia, né, e eu achei importante trazer, eu trouxe aqui pro canal, então se vocês digitaram o nominho dela na lupa, vocês vão ver que tem sim informações sobre projetos, mas esses projetos não chegaram aqui, senão eu teria assistido e dividido aqui a minha crítica com vocês. Por entretanto, todavia, hoje teve uma boa notícia, a Birgen Altuntas, né, a famosa, amada, odiada, vamos colocar assim, jornalista turca aqui, eu confio muito nela no que ela publica, tá, gente, geralmente é verdade, não é igual aquele Bilal lá, que é um monte de mentira, geralmente, né, enfim, já peguei as duas mentiras dele. Ela assinou com uma série chamada Donush, que é pra ATV, parece que o nome da série vai ser filmada na O3 Mídia, a série está entre as séries que a ATV irá apresentar aos telespectadores na nova temporada, acredito que a nova temporada já seja do ano que vem, tá, porque tá começando uma nova agora, acho que tá muito perto, mas vamos ver. A série que Hyliai Bilban irá escrever e dirigir será filmada em Bursa, e a primeira atriz conhecida da série é Belsen Bilgin. Ela fará a advogada Felice Aydin, cuja filha adolescente interpretará a personagem da série de TV famosa. A série conta a luta por justiça de Leila Aziz, que tem uma dor profunda no seu passado, nomeada como Bursa e há anos mais tarde. Eu não entendi muito bem a tradução, mas enfim, conversa com os atores, com outros atores para fazerem a série, estão em andamento. Eu adorei essa notícia, é claro que a gente vai assistir aqui, porque o que tem Belsen a gente comenta aqui no canal. Achei divino. O que vocês acharam, gente? Animados? Vamos ver se dá certo, se rola mesmo, mas eu acredito que agora vai rolar. A última news desse vídeo aqui vai se envolvendo em Brahim Chilicó, mas é porque ele recusou um projeto, porque ele está focado naquele que ele aceitou da Netflix. Eu já falei com vocês aqui qual o projeto, era até um vídeo com o Jan, está bem visto, acho que todo mundo assistiu. Se não, dá uma procurada aqui nos últimos vídeos, que você vai ver qual é o projeto que ele está envolvido. E aí saiu essa semana que ele faria par com a Irene Helvashoglu. É uma atriz que eu gosto muito, eu vi poucas coisas dela, mas eu gostei muito dela no Cine Jock Backledding com os John Dennis. E eu acho que implicam demais com essa moça. Tudo que eu assisti dela eu curti. E tem o ator que ofereceram agora, que é o outro Enguin. Aliás, outro que faz aniversário agora em agosto, que eu também pretendo trazê-lo na live. Mas eu vi também, eu vi o violino do meu pai, que é com a Belsen também com ele. E tem aqui, lógico, crítica no canal. E eu também assisti o Chop e Adam, mas eu não vi até o final, porque a novela para mim era muito birulei birulai. Mas as negociações agora estão com ele para ser o parceiro dela na nova série chamada Blackberry. Eu não sei se esse é o nome, é o nome em inglês, mas esse é o nome que eu peguei aqui no site árabe, que fala muito sobre Turquia. O papel tinha sido oferecido ao Ibrahim, mas ele recusou porque ele disse que está 100% focado no papel da série da Netflix. A separação faz parte do amor. Eu estou com muita, né, muita expectativa para essa série da Netflix. Eu acho que é bacana porque é um lançamento mundial para o Ibrahim e eu acho que ele é muito focado, né. Então, se o Enguin aceitar, eu acho que é bacana também, é um grande ator. Mas eu queria vê-lo em mais produções, como sempre. Mas está aí, então, quem deve participar, se aceitar, ela já aceitou, será o Enguin. O outro Enguin, que não é o Yakurek, né, esse que também é um atorzaço, eu sei que tem muita gente que gosta dele. Mas quem já aceitou, então, foi a Irem e o Ibu disse não. É isso, né, gente, vamos aguardar novas novidades. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no like, não esquece de compartilhar com quem você acha que vai gostar e que precisa dessas informações também. Aqui no meu canal, a gente só fala o que é documentado, tá, gente, por fontes lá da Turquia. Quando eu não sei, eu falo, gente, eu não sei, foi isso que falou, eu estou tirando essas informações do Turquia Cilabs e da Birgen Altuntas. São dois canais que eu confio muito que, nesse tempo que eu faço vídeos falando sobre Turquia, há quatro anos, eles têm dado informações sempre muito honestas e muito corretas, tá. Quando é por aquele Bilal, realmente eu tenho minhas dúvidas, porque a gente já soltou umas duas coisas aí que não eram verdade. E eu sempre digo, olha, e ele disse, mas eu não tenho essa confirmação dos atores, tá. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.